Ela diz que já vem De repente, linda a mente Minha heroína vem aqui na minha frente Ela sempre me seduz, linda a bailarina vestida de luz Dança no meu corpo, rola e me deixa louco Ela sabe apagar a barra de um dia Ela sabe demais quanto o que faz acontecer Ela leu de mim E sozinha, lá no fim da página Vejo minha heroína De repente, linda a mente Acontece a mágica E a aventura não termina Ela sempre me seduz, linda a bailarina vestida de luz Dança no meu corpo, rola e me deixa louco Ela sabe apagar a barra de um dia Ela sabe demais quanto o que faz acontecer Ela sabe apagar a barra de um dia Ela sabe apagar a barra de um dia E sozinha, lá no fim da página Beijo minha heroína Beijo minha heroína De repente, de repente, linda a mente Acontece a mágica E a aventura não termina Tchur, 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 tchururur Tchau, 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 tchau